Camilo, você fez, vou pensar isso agora não, você fez novela, você é de um tempo que eu cresci, eu sou seu espectador, eu cresci vendo você, e eu tenho muito orgulho disso, de textos, que textos eram aqueles, Camilo? Que autores fizeram aqui? Camilo, quando a gente fala pra essa geração agora, de 30 anos pra cá, que é, por exemplo, você trabalhou com o Sérgio Thierry, mas antes você trabalhou com o Tônia Carreiro no teatro, aí a gente fala pra essa galera que quem é Tônia Carreiro, eles não sabem quem é Tônia Carreiro, não sabem quem é Paulo Autran, não vou nem falar do Sérgio Thierry, porque, né, já é filho e tal, coisa muita coisa. É, até se fez recorde, muitos anos, ficou na recorde muitos anos. É, mas Tônia Carreiro é um ícone no teatro, e eles não sabem. A televisão, o audiovisual, ele é um produto que tem que dar lucro, é uma parte comercial, a tecnologia, ela está ali sempre pra vender, embora ela leva a sua, porque tudo é arte, mas ela leva o, ela tem que vender. Como você enxerga hoje a televisão como produto e como mensagem? Porque, antigamente, assim, não sendo saudosista, né, eu sou canceriano, então sempre vou levar pro saudosismo, mas como, sempre, então, como é que é, mas a mensagem ficava muito explícita, né, por exemplo, a novela vale tudo, ela é atual como hoje, é a novela que você pode assistir hoje que vai estar retratando a mesma coisa. Como você vê hoje os textos e a televisão como audiovisual e como mensagem? Cara, eu não posso falar isso porque eu não vejo novela. Você não, não, não? Não vejo. Filho, parente do Paulo Otran, não assiste televisão. Não, não assisto televisão, assisto, mas eu não assisto novela, as minhas novelas eu não vejo. Tem uma pessoa que grava pra mim e eu vou vendo as coisas, entendeu? Mas eu só vejo depois de um ano. Um belê, um belê. Eu não sempre pra ver novela, é muito difícil, entendeu? Eu vejo, eu vejo muito na televisão, eu vejo muito cinema, muita série, entendeu? Essas coisas. Mas a novela eu não vejo. Não sei por que que eu não vejo. Não me atrai, entendeu? Eu fico olhando assim, eu nem quando vejo alguma coisa muito rapidamente. Mas o que eles falam é verdade. Mesmo não vendo, eu sei que... É mesmo com esse belê, você tem alguma visão nesse panorama? Sim, sim, claro. Tem novelas que são maravilhosas, né? Que falam, que tem um conteúdo bacana. Você acha maravilhosa? Essa é a pergunta. Você acha elas maravilhosas? Você acha que tem textos ainda? Você acha que tem roteiristas ainda? Eu acho que eu sou roteirista. Você acha que tem essa luz ainda, essa levante? Claro que tem. Eu acho que tem roteiristas... Pô, tem... Glória Pérez é maravilhosa, o Carrasco é maravilhoso. O... Quem mais? Agora eu dei um branco aqui. Mas tem roteiristas... E tem roteiristas jovens também que são ótimos. Mas é... Cara, eu não sei se falando isso vai ser mais difícil. Eu vou ficar trabalhando em televisão. Mas todo mundo sabe lá. Inclusive me chamaram para fazer um negócio na Globo lá. Acabei não aceitando. Ah, você vai contracionar... Ah, você vai contracionar com não sei quem, não sei o quê. Eu não vejo as novelas. Eu não sei quem é. Então me manda o texto, entendeu? Me manda o texto que aí eu vejo. Depois eu não sei saber quem é, quem é, os donos atores. Porque eles tentam te comprar um pouco, assim... Ah, você vai contracionar com fulano, com ciclano, não sei o quê, entendeu? Aí você fala assim... Pô, mas aí eu acho que todo mundo ia ficar feliz e contracionar comigo também, né? Então... É... Depende. Tem coisas... Hoje em dia é menos, mas há 20 anos atrás tem umas novelas maravilhosas. É, então você vai fazer igual a sua amiga, Glória Pris. Prefere não opinar, né? Camilo, vamos lá. Você é diretor de teatro e cinema. E na televisão, como direção? Rolou oportunidades? Eu sempre quis fazer. E aí? Por que não rolou? O cara que é diretor de cinema. Você entende de cinema, cara? Eu comecei a fazer cinema como diretor há pouco tempo. Tem uns 8 anos. Mas vem cá, você viu... Você viu toda a história do cinema. Porque você viu os fracassos da Embra Filme. Você viu o cinema brasileiro morrendo e renascendo. Por isso que eu falo, você entende de audiovisual. E a televisão não rolou como diretor? Claro, eu tentei. Uma época eu quis fazer. Mas todo mundo que eu falava... Eu não sei se porque não queria um concorrente. Mas assim, Camilo, isso aqui é bravo. Isso aqui não sei o quê. E eu também não sei se teria essa coisa de ser diretor de televisão que é dificílimo. Você tem que ser muito duro em televisão. Você tem que brigar, tem que fazer... Quer dizer, não brigar, tá? Mas eu trabalho... Você e Jorge Fernando da vida, você é um Denis Carvalho. Eu trabalho trabalho, porque você é responsável por aquilo tudo. E aí não é só gravar, né? Você grava, acaba a gravação, você tem reunião, você quer... E discute. E aí eu tentei até uma vez, cara, na Record, o... O Regis Farias, que dirigiu muito na Record, ele dirigiu uma novela lá e eu falei... Porra, eu falei pro Regis, eu queria dirigir, eu queria começar a ir com uma direção seu e tal. Como é que faz isso? Eu falei, porra, não sei lá. Aí ele falou assim... E a gente tava ensaiando uma cena pra gravar. E eu comecei com ele ali. Aí ele falou assim, faz o seguinte, a próxima cena você dirige. Eu vou lá pra suíte e você me... Aí eu peguei a cena, os atores, marquei, ensaiei e tal. Ele falou, tá bom, vamos gravar. Quer dizer, o que eu fiz lá, ele acabou achando legal, mas depois não rolou mais nada. Ele falou, pô, beleza. Mas é difícil, é muito difícil. É engraçado, né, você falar isso. Você encara no seu patamar, depois de ir como assistente de direção, numa boa, né, Virginia, não tem essa habilidade. Não, 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 cara, eu acho o seguinte. Existem umas técnicas e umas coisas e uma linguagem que você tem que aprender. Não adianta, eu posso ter 50 anos de profissão, mas se eu nunca dirigir televisão, eu tenho que, pelo menos, ficar um pouco perto. Apesar de que eu fiz tanta televisão, que você sabe, né, como ator, você sabe exatamente. Eu me coloco em cena, também, faz parte da vida. Então, eu sei bastante, mas você tem que saber, tem que ter muita filigrana, tem muita coisa do ser um diretor de televisão. Legal, né? Legal, né?